Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista, vou falar para você telespectador hoje aqui sobre a doença urticária. A urticária é uma doença caracterizada pelo aparecimento de urticas. A urtica é um carocinho bem superficial, avermelhado, que coça na pele. Essa é uma descrição bem sucinta e bem simplória do que seria. Esse quadro pode ser agudo, que assim aparece subitamente, ou pode ser crônico, ele vai o tempo inteiro aparecendo. Tem diversas causas, mas na maioria das vezes tem um componente genético, ou seja, o pai teve, a mãe teve, o irmão tem, então tem um componente genético. Lógico que, às vezes, alguma coisa no ambiente pode favorecer aquele aparecimento, mas o componente genético é muito importante. Quando essas lesões aparecem, elas geram uma coceira intensa no local, aí a pessoa tende a coçar, alguns minutos ou algumas horas depois, quando vai olhar no local, a lesão sumiu. E vai olhar em outro local do corpo, aparecer em outro local do corpo. Isso aí é o que caracteriza a urticária, tá certo? E essa urticária pode vir ou não acompanhada de um outro sinal, que é um inchaço da região de lábios, que a gente chama de angioedema, que já é um sinal de urticária mais grave. Em casos mais graves, poderia comprometer, inclusive, quadros respiratórios, aqui para o pronto-socorro, tá? Então, tudo depende da gravidade. Isso é só o sintoma na pele, é uma conduta. Chega da angioedema, já é mais preocupante. Chega da problema respiratório, é mais preocupante ainda, tá? Por isso que é importante sempre buscar uma avaliação nos casos. Para investigação, a gente tem que investigar se tem algum fator de alergia causando aquilo, ah, foi alguma coisa que a pessoa comeu, foi alguma coisa que ela encostou, é algum medicamento que ela está tomando, tem que fazer toda a investigação em cima daquilo, né? E dependendo do que for, tem que tomar uma providência específica. Com relação ao tratamento, genericamente, a gente vai utilizar algum produto tópico para reduzir sintoma de coceiro, um corticoide tópico, um antialérgico tópico. Do ponto de vista de medicação de tomar, sistêmica, a gente vai usar um antialérgico, um corticoide oral, um curto intervalo de tempo, pelo menos curto intervalo de tempo, dependendo da causa, poderia tentar estender um período maior, mas vai depender da causa. Aí teria que ver cada caso é um caso. Se for de cara crônica, não resolver com esses tratamentos, ele teria que fazer uso até de medicações mais sofisticadas, que são os imunobiológicos. Então, da parte de urticaria, são essas as informações que eu gostaria de passar como dica de saúde para você telespectador hoje. Música Música Música